Eu sou o Dandam Medeiros, atual prefeito de Lambari do Oeste, filho do senhor João Medeiros da Silva, dona Lenira da Silva, natural de Nossa Senhora da Glória, estado de Segipe, aonde eles vieram para o Mato Grosso do Sul, de Pau de Arara, aonde eu nasci, em Glória de Dourados. Eu tive uma infância boa, trabalhando junto com meus irmãos, brincando, nós somos dez irmãos, desses dez eu sou o quinto irmão, então eu sempre tive uma convivência muito boa com a minha família, com o meu pai, eu tenho o maior orgulho de ter recebido os ensinamentos do senhor João Medeiros. Ensinamento de como viver, como respeitar as pessoas, como respeitar os direitos das pessoas, O meu pai era da agricultura, meu pai é agricultor, meu pai no Mato Grosso do Sul foi conhecido como João do Boi, porque ele tinha essa tradição de amansar boi, tinha um carroção de boi, e eu vivi junto com meu pai amansando pareias de boi. O que sempre eu comento com meus filhos é a respeito da minha vivência com os meus familiares, com o meu pai. Quando eu converso com meus filhos, eu falo que nós temos que ter uma relação de respeito com as pessoas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, semi-analfabeta, que mal sabia assinar o nome, mas tinha um conhecimento de vida muito grande. Quando eu ganhei a primeira eleição, que eu fui eleito, a primeira eleição, a primeira visita que eu tive na minha casa foi meu pai, me fez três colocações. Primeiro, que era para mim não esquecer os amigos, as pessoas que abandonaram, não criar orgulho dentro de mim. Segundo, lutar pelo município e não atrapalhar a administração. Essa ficou marcada na minha memória. Vem as dificuldades. Eu sempre lembro dessa história do meu pai. Meu pai tem um ano, meu pai enfrentou um câncer, um linfoma, onde ele esteve internado na cidade de Barretos e ele veio a óbito. Uma perca tremenda para a família. O que ele me deixou mais de importante para mim foi o ensinamento de como conduzir as coisas, como respeitar a sociedade, como conduzir com meus negócios, como conduzir com as administrações. Temos que ser humildes, temos que ter pé no chão. Então, essa parte é a parte que mais me reflete na minha cabeça. Eu trabalhava no corte da cana, tem nove safras. A dificuldade de ter que levantar de madrugada, enfrentar um sol quente, eu sempre encarei com naturalidade, sempre tive muitos amigos, entendeu? Tem uns momentos difíceis, mas tem uns momentos alegres junto com seus companheiros. para sobreviver, para trazer para a família dignidade. Me ensinou muita coisa. Trabalhei na lavoura há muito tempo, junto com meu pai. E depois, quando eu casei, quando eu namorei, casei com a dona Eliane, eu fui trabalhar numa empresa. E lá eu entrei como auxiliar e fui até operador mecânico industrial nível 3. Quando eu saí de lá, eu já saí eleito vereador. Disputei eleições, eu estava dentro da empresa. Voltei como atual prefeito, dono da empresa, o presidente da empresa, fez alguma colocação, assim, que eu achei muito interessante. Onde ele me colocou que eu tinha sido funcionário deles e que agora eu não tinha patrão. Eu achei interessante. Falei, não, agora muito pelo contrário. Agora eu tenho seis mil patrão, que são os habitantes do Lambarido Oeste. Eu trabalho para esse povo. Política, no caso, na minha vida, ela não entrou por acaso. Eu tenho dois irmãos que saíram candidatos, todos muito bem votados, suplentes. E aí, na quinta vezes, foi quando me colocaram eu como candidato a vereador. Então, assim, muitas pessoas não acreditavam de que eu conseguiria ser eleito. Eu, na primeira eleição, eu fui o vereador eleito com menos votos. Eu busquei construir um trabalho em prol da sociedade de Lambarido Oeste. Na segunda, fui o mais votado. Fui para a presidência da Câmara e hoje eu sou o atual prefeito de Lambarido Oeste. Enfrentar a Covid, eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Tive o primeiro citoma, no começo do mês de agosto, todos os exames davam negativo e fui entrando no estado agravado. No final, eu acabei oito dias na UTI. Quatro foi muito crítico, muito crítico na minha vida. Vi, assim, a morte de perto, vi pessoas morrendo. Entrei no estado de agravamento, onde eu tive 80% do pulmão comprometido. Me marcou muito de ver tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo. Numa ala onde você não pode receber um parente, uma visita. Muitas vezes eu achei que ia morrer. Consegui vencer o Covid, hoje eu estou curado. Aonde, quando eu recebi alta, o médico falou para mim, eu agradecer a Deus muito, agradecer muito a Deus. Ele achou que eu não sobreviveria. Quando eu cheguei na minha casa, eu confesso. Eu abracei com o portão e eu chorei, porque eu achava que não passaria naquele portão. E agradeci a todo momento a Deus e as orações das pessoas que oraram por mim. Que lambarim peso estava orando por mim. O servidor público, na minha opinião, são pessoas que buscam melhoria para o município. Nós temos bastantes servidores, inclusive tem muitos servidores dedicados ao trabalho, pessoas que se dedicam, que buscam melhoria. E a gente vê esforço nessas pessoas. E eu também sou um servidor dentro do município. O gestor, ele não é diferente de uma dona de casa que vai para o mercado fazer compra. Ela, quando ela pega um carrinho e ela apurra dentro de um supermercado para fazer compra, ela já sabe quanto ela tem na mão e quanto ela vai gastar. Ela, sim, é formada em economia. O bom político, ele tem que saber que ele tem que trabalhar com o recurso que ele tem. Por isso, ele tem que ver as prioridades. Como a dona de casa, às vezes, larga o supérfico e busca por o essencial, assim é o bom político. Ver as prioridades, estudar quais são as prioridades da cidade. Eu quero brigar, lutar para que a população do Oeste possa se sentir bem dentro do Lambari do Oeste. Que ele possa ter oportunidade de morar dentro do Lambari, dentro de uma cidade boa, uma cidade aconchegante. E que possa ter emprego e que ele possa viver junto com os amigos, com vários que já saíram de Lambari, que possa até estar voltando para Lambari, porque essas pessoas, até hoje, ainda trazem muita saudade para a gente. Hoje eu sou um cara super feliz, moro dentro de Lambari, tem a minha família que mora toda dentro de Lambari. O que eu tenho, o pouco que eu tenho, está fixado dentro de Lambari. Eu sempre falo assim, que eu tenho uma dívida com a população de Lambari do Oeste. Porque a população de Lambari do Oeste acreditou na pessoa do Dandame dele. Eu sempre falo assim, que eu tenho uma dívida com a população de Lambari.